Confira algumas curiosidades polêmicas sobre os protagonistas da novela Abismo de Paixão. Mas antes de continuarmos, convido você para vir se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. Vida de ator e atriz nem sempre é as mil maravilhas. Muita fama, flash, autógrafos e fãs. Às vezes sobem a cabeça de alguns famosos que tomam atitudes um tanto quanto condenáveis. E com os protagonistas de Abismo de Paixão, novela do SBT, não poderia ser diferente. Angelique Boyer e David Zepeta são muitos amados em todo o mundo. Devido aos papéis de destaque que eles sempre desempenharam nas novelas mexicanas. Você sabia que os atores possuem diversas curiosidades que você nunca nem imaginou? Angelique já namorou com o produtor de Tereza. Para quem pensou que a vida amorosa da nossa estrela se resumia apenas no galã Sebastião Rulli, se enganou feio. Antes disso, ela se envolveu num relacionamento com José Alberto Castro, que foi produtor da novela Tereza, na qual ela foi protagonista. Não se sabe se os dois se conheceram nas gravações da novela, mas o fato é que após o rompimento, José revelou que era muito difícil conviver com ela. David Zepeta se envolveu em uma polêmica sexual com Rick Martin. Quando falamos no título que o artigo iria ser polêmico, você não deu muita bola, né? Pois é, mas sabia que mesmo com a fama de galã, correu um boato em 2015 de que David e Rick Martin estariam ficando? Saiu até no TV Fama, da Rede TV.